Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter para a gente ainda repercutir o fiasco, o vexame do Internacional na noite do último domingo na eliminação nos pênaltis para o Caxias em pleno Estádio Beira-Rio para mais de 35 mil pessoas. Eu quero aqui responder alguns questionamentos que já me foram feitos e algumas apurações. Existe possibilidade de queda do técnico Mano Menezes? Aliás, o treinador apontou uma situação muito importante que ninguém havia falado ainda no clube. Uma revelação importante que tem a ver com a eliminação colorada, esse início ruim de temporada do Internacional em 2023. A gente também fala dos desdobramentos da confusão de ontem, porque teremos julgamento, tem imagens preocupantes e um relato que eu recebi sobre jogadores do Inter tentarem invadir o vestiário do Caxias. Mas não foram só os jogadores do Inter, eu explico tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, já dá essa força. Não te esquece, já te inscreve agora aqui no canal, já deixa o like para não esquecer também, ativa o sininho das notificações, vem dar essa força aqui para o canal. Para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Lucas Gias, eu sou repórter da Rádio TV Bandeirantes, setorista do Internacional, estou todos os dias aqui no meu canal, informando vocês do lado vermelho da força, tá certo? Somos mais de 10 mil, chegando a 11 mil inscritos, então conto com a colaboração de todos e, claro, com o oferecimento da KTO, a melhor banca de apostas do país, tem o código dias para ganhar 20% de freebet por lá, dá uma brincada em KTO. Eu errei no Inter, mas é do jogo, tem dia que é da caça, tem dia que é do caçador. Acertamos do Grêmio no sábado e vocês podem brincar e ganhar uns pilas lá em kto.com, tá certo? Bom, pessoal, ainda sobre os desdobramentos de tudo o que aconteceu ontem, a gente vai chegar na parte da confusão, que para mim é o assunto principal de tudo o que aconteceu, mas o Inter está eliminado. A gente trouxe aí o que o Mano disse, o que o presidente Alessandro Barcelos disse, o Alan Patrick, no último vídeo aqui do canal e também uma repercussão do que eu vi, imagens da confusão, mas muita gente está perguntando e pedindo a queda do Mano. Eu quero deixar claro aqui que essa possibilidade não existe hoje, tá? Não existe possibilidade durante essa semana, na próxima, do Mano ser demitido no Internacional. Isso nem passou e nem foi discutido nos bastidores. O presidente revelou que cobranças fortes seriam feitas. Não sei se ao trabalho do Mano a gente vai buscando mais informações sobre isso, mas demissão do Mano hoje é completamente descartada. Essa é a informação que eu tenho para trazer aqui para vocês, eu vi que outros colegas também comentaram, de fato, não há possibilidade do Mano ser demitido hoje, tá? Apesar do início ruim, o Inter enxerga que esse início de temporada abaixo é abaixo de fato, o Mano já revelou isso, mas que o jogo de ontem contra o Caxias foi uma fatalidade, que o Inter foi melhor e merecia estar na final. O Mano até trouxe, eu vou repetir aqui o que ele disse, tá? Não merecíamos estar fora do jogo de hoje. Estar fora por conta do jogo de hoje, melhor dizendo. O que o Inter fez, e eu fiz também, foi escolher um caminho responsável. Se contratamos jogador que não tem qualidade para estar aqui, seremos criticados. O Mano falando que o Inter não merecia estar eliminado e também sobre o grupo de jogadores, blindou bastante e defendeu o seu grupo de jogadores. E o Mano fez uma revelação muito importante sobre o motivo, um dos motivos, pelo qual esse início de temporada do Inter está abaixo e muito diferente do ano de 2022. E ele citou que o Inter não conseguiu conduzir bem a sua pré-temporada do jeito que queria e que não iniciou como queríamos. E por isso, é uma culpa do Inter e também faz com que esse início de temporada esteja ruim. A questão é, o que foi mal conduzido nessa pré-temporada? O Mano citou que teve a folga. Acredito que seja isso. E foi uma interpretação do que disse o Mano, tá? Porque o Inter se representa no dia 14 de dezembro, lá no ano passado ainda foi a representação, o Campeonato Brasileiro terminou antes por causa da Copa do Mundo. Tiveram uma folga de uma semana, nove dias, quase dez, por conta de Natal e Ano Novo. E depois se reapresentaram ali pelo dia 3 de janeiro, na primeira semana do ano de 2023. Teve essa folga longa. Ao que tudo indica, é isso que o Mano está acreditando, que o Inter conduziu mal na sua pré-temporada. Mas foi uma opção do Inter, dos jogadores, da comissão técnica e também do departamento de futebol. E ele mesmo diz, é culpa nossa. Teve uma mudança importante também, que pode estar culminando para isso, que é na preparação física. O Flávio de Oliveira estava muito bem. Muita gente discute o Cristiano Nunes. Quando ele sai e vai para o Atlético Mineiro, o Inter fica com um hiato ali, em que vem preparador físico do próprio... O preparador físico do... O preparador físico do Diego Aguirre, perdão. Tinha me dado um branco aqui, tá? O Pinhatares. É o nome que tinha me falhado a memória. E vem também o do Miguel Ángel Ramírez, também não dá certo. Enfim, até a chegada do Flávio de Oliveira, que deu muito certo. Tanto no anímico desse grupo, quanto na questão física mesmo. Ele acaba voltando por questões pessoais, por conta da sua família, para São Paulo. E já se acerta com o Corinthians. E aí o Inter até se incomodou um pouco nos bastidores em relação a isso. Mas era um cara que tinha um papel muito importante na preparação física e também no contato diário com o grupo. O Inter anunciou o Jacardo Lourenço, que veio do Santos, com ótimas referências também de Atlético Paranaense. Ele trabalhou com o William Thomas por lá. Mas tem uma defasagem na preparação física do Inter. E não é só de início de temporada, porque o Inter já jogou aí mais de 10 jogos. E essa questão da preparação física ainda está um pouco abaixo. É em relação ao trabalho do Jacardo Lourenço? É em relação aos jogadores? Isso o Inter tem que responder. Mas isso também está sendo bastante questionado para esse início abaixo, que era o que a gente estava tratando aqui. Bom, pessoal, passando dessa parte de campo. O Inter está eliminado. Folga hoje se representa a sua manhã. Quero falar aqui sobre as confusões de ontem. Um relato me deixou de queixo caído. Eu já tinha escutado esse relato ontem e a gente trouxe na Rádio Bandeirantes. Primeira vez que eu ouvi esse relato foi de um membro da Federação Gaúcha de Futebol que estava no túnel que dá acesso aos vestiários. Quando rola a confusão de ontem e ela termina, os jogadores vão para os vestiários, o relato que me chegou foi de que membros da segurança do Inter, que sim entraram em confronto com os jogadores do Caxias também lá no campo, eu citei isso no vídeo de ontem à noite, eles tentaram forçar a porta e tentaram invadir o vestiário do Caxias. Eu conversei hoje com o Paulo César, tá? Paulo César, que é vice de futebol do Caxias, é um cara muito influente por lá. Eu conversei com ele e conversei também com o presidente do Caxias. Vou até pegar o nome aqui para não errar. Conversei com o Marcelo Segurado, diretor de futebol do Caxias, que estava por lá. Conversei com o presidente do Caxias e o Paulo César, que é vice de futebol do Caxias. O relato que eu tenho é que não só membros da segurança, mas o que o Caxias alega é que jogadores do Inter, membros da comissão técnica e até dirigentes, estavam ali em volta do vestiário do Caxias. E que muitos jogadores e membros da comissão técnica, além de seguranças do Inter, tentaram invadir o vestiário do Caxias. É algo lamentável. Eu trouxe lá no meu Twitter hoje pela manhã essa informação também. A gente repercutiu ontem no pós-jogo aqui da Rádio Bandeirantes. Uma situação lamentável, aquela confusão que aconteceu ontem. Para quem quiser ver mais do que eu falei, do que eu vi, do que eu relatei, eu trouxe no último vídeo também aqui no canal. Sobre aquele torcedor que rondou aí as imagens pelo mundo todo, com a criança de colo, enfim, e ele agride um jogador do Caxias. Ele é sócio do Inter, 33 anos, sem antecedentes criminais. É da torcida organizada do Internacional. A filha dele tem 3 anos e sim, é filha dele. O caso vai ser investigado pelo DECA e vai envolver conselho tutelar também. Ele vai ser investigado por lesão corporal, tanto no jogador do Caxias, mas também no Gabriel Bolfoni, repórter cinematográfico da RBS, que foi agredido por esse torcedor do Inter. E os outros torcedores que invadiram também o gramado, porque não foi só esse, também serão julgados. E a gente aguarda os desdobramentos. Eu vou falar no próximo conteúdo aqui sobre sorteio da Libertadores. Passou a eliminação do Inter, mas tem sorteio hoje à noite. A gente não pode esquecer disso. E eu vou falar disso no próximo conteúdo aqui no canal. Tá certo? Não esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui dessa força, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.